Em Alto Piquiri, houve a entrega de um veículo para a saúde e alguns equipamentos, como eletrocardiograma e 16 computadores para as unidades básicas do município. O carro e os equipamentos, eles conseguiram devido a uma emenda parlamentar, através do superintendente da FUNASA. Aqui, na verdade, foi colocado simbolicamente um veículo, mas é fruto de uma emenda de 400 mil reais, onde estão contemplados vários equipamentos que são, com certeza, de grande importância aqui para os munícipes de Alto Piquiri. Estamos trabalhando, fazendo a nossa parte, um novo momento político no Brasil. Na entrega do veículo, estiveram presentes os vereadores, secretários e demais autoridades políticas. Segundo o prefeito Luiz Carlos Cardoso, esta era uma reivindicação antiga do município. A demanda é grande de pacientes que frequentam as unidades e que ainda vão para outras cidades, como o Moarama. Agora, toda a frota da saúde tem, no máximo, dois anos de uso. Hoje, nós usamos, na verdade, cinco carros baixos, três ambulâncias, duas vans e um ônibus. Tudo na área da saúde. E agora, mais esse carro. Então, vai nos ajudar muito mesmo. A demanda é grande. Hoje, nós não temos hospital aqui, mas temos um pronto-atendimento de 24 horas, muito bem equipado. Mas tem muito que vai fora, especialista, tudo fora. Cascavel, Moarama, Maringá, Arapongas, Curitiba. Então, precisa desse veículo para estar levando nossos pacientes. E hoje, graças a Deus, o nosso veículo mais velho é de três anos, graças a essas emendas que estão vindo.